Perfume árabe vs perfume francês. Ansan Silver da Latafa vs Azarro de Most Wanted. Qual desses dois perfumes é o favorito das mulheres? Qual que é o mais sexo? Qual que é o mais atraente? Fui pras ruas pra fazer um teste cego com a mulherada e saber qual desses dois que elas vão gostar mais. Já deixa nos comentários aí qual desses dois você acha que vai ganhar essa batalha. Perfume árabe? Tá muito bem falado? A perfumaria árabe tá tomando conta aí do Brasil? Ou perfume francês Azarro de Most Wanted? Qual desses dois vocês acham que vai ser o campeão? Deixa nos comentários aí. Pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Igor Rabelo e sou o primeiro canal de batalha de perfumes aqui do Brasil. Então se você gosta de perfume, já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder vídeos legais como esse. Já aproveita e já me segue lá no Instagram também, Igor Rabelo Perfumes. Lá eu dou ensaios, dicas, deixo o link. E vou tá deixando o link desses dois perfumes aqui na descrição do vídeo também. De um lado temos um perfume mais barato, na faixa de 240. E do outro lado aqui um perfume mais caro, 600, 700 reais. Será que o barato consegue bater de frente com o mais caro? Então bora tirar essas dúvidas pra gente saber qual vai ser o campeão. Bora que bora! Maísa, dois perfumes aí importados masculinos. Quero saber qual que você vai achar mais sexy, mais atraente e sentindo os homens, tá bom? Tá bom. Vai lá. Número? Um. Por que que você gostou mais dele? Me trouxe umas lembranças. Me trouxe umas lembranças? É, esse aqui realmente, acho que eu ia sentir. Muito bom. Muito bom? Aham. Mas por que que você gostou mais dele? Ele é mais forte, mais fraco? Ele é mais forte. Mais forte? É, esse aqui é bem mais doce. Número 2 é mais doce? É. Perfume de homem, eu gosto de perfumes um pouco menos doce. Qual nota que você dá pra ele dizer lá 10? Pro 1? Isso. Pro 1 é 10. Nossa, gostou muito, hein? Isso é bom. É, isso é bom. O número 2 também não é ruim, ele só é mais doce. Acho que a nota é 7, 7, 8. É bom então, é? É bom também, não é ruim. Você achou os dois parecidos? Eles têm. Tem uma semelhança? Uhum. Só que um é menos, parece que... Não, o doce. E uma nota de semelhança, qual que você dá pra ele, 0 a 10? 6. 6? Parece um pouquinho. Parece um pouquinho. Eu gostei mais desse. Qual que é o número? Número 1? O que? Número 2. Número 2. Ai, eu achei ele... Ele é mais fixante, assim, sabe? Eu acredito que ele fixaria mais na pele, duraria mais do que o outro. Então eu acho ele mais intenso, mais marcante. Qual nota que você dá pra ele, 0 a 10? Daria um 8. 8? Gostou bem. Gostei bastante. E qual nota pro número 1? O número 1 também não é um perfume Romel, é um bom. É bom? Porém, como eu falei, ele é mais suave, ele é menos marcante. Eu daria um 7. É. Perdeu por um pontinho só. É, só um pontinho. Você achou os dois parecidos? Um pouco. Talvez na intensidade é que difere. Mas eles são um pouco parecidos, sim. Uma nota de similaridade, qual seria? Ah, eles são bem parecidos. Eu acho que... Eu acho que... Ah, é um 6. Eu acho que o 2. Por que você gostou mais dele? Não sei, é refrescante, é bom. Não é um trem tão forte que você sente uma pessoa que dá dor de cabeça. Ai, gente, agora eu tô com dúvida. E os dois é muito bom. Muito bom? Os dois é muito bom. Se quiser mudar, pode. Fica à vontade. Ai, meu Deus. Assim, o 1, ele é mais forte. Ele parece que fixa mais do que o 2, o cheiro. Entendeu? Então, acho que quem gosta de cheiro mais forte, mais presença, vai no 1. E quem gosta de mais suave, vai no 2. É. Ele parece que fica mais que o 1. Você achou os dois... Mas você gostou do 1? Gostei. Gostou? Gostei. Porque parece que eu gosto de perfume que fica, você não gosta de perfume que passa. Eu gosto de ficar cheirado o dia inteiro. Então, se for pra olhar isso, eu acho que vai no 1. Você achou os dois parecidos? Não, como eu te falei, eu acho o 1 mais forte e o 2 mais suave. Ah, sim. E qual nota que dá pra ele dizer a 10? Do 1 ou do 2? Pode ser pros dois. O 1, eu dou uns 9. Gostou muito. O 1 eu dou 9 e o 2 também, gente. Porque eu acho que os dois são muito bons. Só que varia de gosto. Os dois é 9. 9 também? Só muda o gosto. Isso. Ah, eu gostei dos dois. Dos dois? Mas tenta escolher um só. Só pode um. Acho que eu não gostei. Mudou de ideia. Por que você gostou mais dele? Ah, eu achei... Achei ele mais gostoso. Esse aqui eu achei ele mais forte. Um pouco mais doce. Mais doce. Qual nota que dá pra ele dizer a 10? Ah, os dois, assim, eu não gostei do cheiro. Os dois, você dá pra 10. Os dois, a diferença é muito pouca. É, eu achei muito pouca. Mas um tem que ser melhor. Uma nota tem que ser melhor do que a outra. Ah, então o número 1 vai ser 9 e o 2, 10. Então qualquer um que usar tá de bom tamanho. Tá, os dois tá alto. É esse aqui. Número? 1. Número 1. Por que você gostou mais dele? Ah, eu achei ele mais atraente. Eu achei que o cheiro dele fixa mais. Olha, vai projetar mais. É interessante, sim. Foi o que eu achei dele. E qual nota que você dá pra ele dizer a 10? 10. 10? Mas gostou muito, hein? Gostou muito. Tá recomendado, então, hein? Tá, tá recomendado. E qual nota pro número 2? Número 2, nota 7. 7. É bom também? É bom. Não é ruim. Mas a minha preferência foi o número 1. Isso. Você achou os dois parecidos? Não, eu achei diferente. Diferentes, é? Eu achei. Se fosse pra dar uma nota de similaridade, qual seria? De 0 a 10? 8. Mas é muito parecida? Não. É muito parecido, mas esse aqui ganha, né? Você achou parecido, então? Peraí que eu buguei sua mente. Peraí. Ó, qual nota de similaridade? Se eles parecem... Nada? Nota 0. Se eles parecem muito... Seis. É, seis. Então, parece um pouco, então. Parece. Eu tô te perguntando porque o perfume que você gostou mais é o Ansan Silver, inspirado no número 2, que é o Azarro The Most Wanted. É uma inspiração árabe. Então, um inspirado melhor do que o... Melhor do que o original. Do que o original. É, parece que fixou mais. Decidiu? Decidiu. Qual que você gostou mais? Eu gostei mais do 1. Eu também. Você também? Aham. Por que que você gostou mais dele? Não sei. Acho que o cheiro é mais forte. É mais chamativo. Mais chamativo? E você? Também achei que deu pra sentir mais o cheiro desse aqui. O que que você achou do número 2? Eu achei bom também, mas eu achei que esse aqui tá mais forte, mais perceptível. Qual nota que dá pra ele 0 a 10? Dou 8. 8? Gostou bem dele. Gostei. E qual nota pro número 2? Dou 7. Esse aqui eu dou 10. 10? Gostou muito, hein? Dou 2, 8. 8. É bom também. Você achou os dois parecidos? Achei. Achou? Achei. Qual nota de similaridade? Acho que... Um 7. 7? Parece bem, então, hein? Parece. Você achou parecidos? Achei. Eu só achei que o 1 realmente é um pouquinho mais forte, mas o cheiro é bem parecidinho. Qual nota de similaridade? 6. Ó, dois perfumes aí importados masculinos. Quero pegar a opinião de vocês. Qual que vocês vão achar mais sexy, mais atraente de se sentir nos homens, beleza? Beleza. Então vai lá, então. Você não fala agora pra não influenciar ela. Calma. Tá. Oi. Qual que você gostou mais? Número 1? Eu acho esse mais sexy e esse mais atraente. Isso. Peraí, você me complicou a minha mente agora. O 2, o mais sexy. Esse aqui é o mais atraente. É. Mais marcante. Mais marcante. Mas qual que você gostou mais? Esse. Número 2? Número 2. Você gostou do 1? Mais marcante. Por que que você gostou mais dele? Nossa. Eu não sei explicar, mas é um cheiro muito bom. É um cheiro que eu gostaria de sentir em um homem. É. Se passar, vai chamar a atenção? Se passar, vai chamar a atenção. Com certeza. E você? Por que que você gostou mais dele? Acho que é o mesmo motivo. É. É. Se passar, vai chamar a atenção. E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? Acho que é um 9. E qual nota pro número 2 que você gostou menos? 7. 7 é gostoso também. É bom também. E você, qual nota? Eu daria 9, pelo que eu gostei. E 8 no outro, porque eu achei ele muito amadeirado. Então, ele pode ser um pouco de um ativo, mas eu achei ele bom. O número 1 mais amadeirado um pouco. É, achei mais amadeirado. E o 2 mais doce? É. Um pouco mais doce, né? Um pouco mais doce. Você achou eles parecidos? Sim. Uma nota de similaridade? Nossa, difícil. De 0 a 10? 6. 6. Parece, então, um pouco. 6, é. Você, qual nota de similaridade? Eu acho que daria mais ou menos a mesma coisa. 6, é. Então, são parecidos? É, bem parecidos. Legal. Tô perguntando porque você gostou mais do Ansan Silver, da Latafa, que é um perfume inspirado no que ela gostou mais, que é o Azarro The Most Wanted. Então, por isso que eu perguntei se era parecido. Uma inspiração. Uma inspiração, é. Uma inspiração árabe. Aham. Olha, dois perfumes aí importados masculinos. Quero saber qual que você vai achar mais sexy, mais atraente, sentindo os homens, tá bom? Eu gostei mais desse. Número? 2. Muito melhor. Por que que você gostou dele? Porque eu não gosto muito de perfume mais amadeirado. Eu achei esse mais amadeirado. Esse é mais suave, tem um cheiro bem marcante. E qual nota que dá pra ele dizer a 10? Pra esse? 10. Mas gostou muito dele. Sei muito. E qual nota pro número 1? 3. 3? Nossa, você gosta muito pouco dele? Não, eu digo de perfume que eu gosto muito não. Você não acha eles parecidos não? Semelhantes? Eu achei eles parecidos, mas o fundo desse é bem mais amadeirado. Esse aqui não, esse é mais suave. E se fosse pra dar uma nota aí de 0 a 10, qual seria? De similaridade? Acho que 6. Não parece um pouco então? Parece, mas eu sinto mais amadeirado desse. O amadeirado que não te agradou? Não. Temos o nosso campeão, Ansan Silver da Latafa, deixou pra trás aí o Azarro Demosti Wanted. Galera, eu confesso pra vocês que eu peguei poucas opiniões, que foram 10 opiniões ali, mas é porque tava ficando a noite e tal, eu não consegui pegar mais opiniões. Mas aí deu uma diferença de 2 votos, mas a gente pôde perceber muito bem em relação a esses dois perfumes. Eu já tinha feito um vídeo review aqui sobre esses dois perfumes, falando essa questão do Ansan Silver ser um pouco mais amadeirado e o Azarro Demosti Wanted. Se você não viu o vídeo, dá uma maratonada aí pra vocês verem. E eu particularmente tinha gostado mais do Ansan Silver por ter esse toque um pouco mais de cardamomo, um pouco mais amadeirado e esse aqui um pouco mais doce, puxando ali pro toffee, pro caramelo. Então eu falei que ele tem um pouco mais feminino, não que ele seja feminino, mas por ele ser um pouco mais doce, eu achei esse aqui mais masculino. Galera, é um perfume delicioso, o custo-benefício vale super a pena, 240 reais. Vou estar deixando o link na descrição pra vocês aí. Vou deixar o link na descrição dos dois pra vocês. Mas eu gosto muito, gostei muito desse perfume. Fixou na minha pele em torno de 10 horas, fixou muito projeção em torno de 2 horas. É um perfume pancada, é um perfume potente que com certeza o público feminino vai gostar. Tá aí na prática um vídeo pra vocês. Mas deixa seu comentário se você acha que foi válido essa batalha somente com essas 10 opiniões, ou se vocês querem que eu faça mais batalhas. E já deixa também aí qual a próxima batalha que vocês querem que eu faça contra esse cara aqui, contra qual perfume. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra me perder vídeos legais como esse. E me segue lá no Instagram também, Igor Rabelo Perfumes. Lá eu deixo o link, dou insights, dou dicas, falo do meu perfume no dia a dia, perfumes que tem chegado. Lá eu trago um conteúdo de primeira mão. Então é isso aí, vou ficando até o final desse vídeo. Um grande abraço pra vocês, fui, até a próxima batalha, fui, tchau, tchau.